O que é que consegue arrumar pneu aí? É, tem uma chita aqui do lado, velho. Você que tá com a chave aí, vai ter que prestar ela pra nós, hein? Peguei, peguei. Pegou o quê? Tá, calma. Tô descendo aqui, tô com medo. Pegou o quê, cara? Não sobe aí. Esse carrinho não sobe. Deixa eu tentar subir aí. Ninguém tem chave aí não pra arrumar? Tu sobe, que é o palinho do mal, rapaz. É melhor que eu, tá melhor que eu. Esse motorista que eu não gosto. Você pegou o quê, ô, demônio? Ele não quer falar lá, ó. Ô, do jeito que você não quer falar. Pera aí, porra. Tô vendo aqui. Peguei coisas, tipo, placa, pólvora, cápsula, tá ligado? Peguei coisa que dá pra fazer arma. Agora onde será que faz essas merdas? Peguei núcleo também, álcool, tá ligado? Ô, doido, essa gasolina tá acabando aqui. Tá mesmo. Tô todo mundo lascado, eita. Eu não vou descer esse molde a pé, não, hein? Peguei bastante coisa, tá ligado? Mas, tipo, coisa parece inútil, mano. Não sei. Pô, não tem gasolina, hein? Mas é por quê? Sei lá, mano. Tô todo mundo lascado, então. Não, inútil não é, tá ligado? Mas eu não sei como é que faz pra fazer. Não, sobe. Eu não quero ir pra pegar assim, ó. Pra descer, depois não é ver. Depois, assim, empurra o bagulho aí, dá as mãos e vamos. Nossa, isso aqui tá cheirando merda, velho. Eu peguei, tipo, muita polvora, tá ligado? Muita merda. Aí, ó, delícia. Troca o pneu aqui. Troca o pneu aí. Você tá com a chave. Muita polvora, velho. Mas, tipo, coisa picada, tá ligado? Troca o pneu aí. Você tá com a chave. Troca o pneu pra nós aí. Você tá com a chave. Cadê o pneu? De trás aí. Pneu? Como é que eu vou trocar o pneu sem pneu? Tá no chão, aí. Tá. Aêêêêêê. Olha a onça, olha a onça, olha a onça. Deu o pneu. No chão. No chão. No chão. Hein, eu peguei muita coisa aqui, ó. Peguei 117 polvora, 200 cápsulas, 2 gemstones, 117, 114 alumínio, 103 pilhas, 120 núcleos, 150 cetona, 82 álcool e 65 cédula fria, que é dinheiro sujo, tá ligado? Vou botar no botamala. Como é que eu vou trocar com a mochila cheia? Bora tentar vender, ué. Vai trocar meu pneu não, cara? Que isso, Zuzão? Tá maluco? Tô lembrando que a Jaguatirica dropa aqui, viu? Acabou muito de matar um. Quem dropa é você, ô dropador. Ai, 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 ai. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tem que ficar com ela na mão. Ela fica rondando o perímetro aqui. Não, é que é o habitat natural dela. Ô, tem como vocês descer do carro aí, porque senão fica... Ah, foi. Rapaziada, esqueci até de ligar a luz. O drop é muito fácil de pegar, vela, meu nome lá. Estranha. Será que é inútil pra gente, alguma coisa assim? Achei que ia vir alguma arma, tá ligado? Sobre lá em cima pra vocês verem, tem um puto bagulho lá em cima. Um OVNI, tá ligado? Bora lá ver esse OVNI aí, cara. OVNI. Posso ser noizinho numa favela aí, algum lugar e perguntar desses itens daqui. Eu acho melhor não. Você acha que vão matar a gente pra pegar? Possivelmente, né, Jó? Só isso aí são os itens. Pra mim eu postar a mala, não vou mostrar, eu vou só falar. Eu tô com muita cápsula e muito bagulho, então isso dá pra fazer munição, entendeu? Eu tô com núcleo. Eu não sei o que é núcleo. Núcleo é você. Nossa, o tamanho da nave. Vamos subir em cima dessa, tirar uma força ou não tem colisão? Caralho, Cus, eu vou ao tamanho da nave. Ninguém desce agora. Colisão. Porque é levinho, não tem colisão. Uma nave, rapaziada. Tem lugar que tem, tem lugar que não tem. Cuidado, você não tomou um dano de queda, morreu. Não podia que eu entrei aqui, cara. Essa nave é muito louca, véi. Se liga. Cara, que doideira, véi. Fala se não é Plínio Beira Mola em cima do foguete. Fala. Ó, tem um negócio lá no mar, rapaziada. Cadê? Lá no mar, tá vendo? Tem uma cúpula lá, bora lá? Não, é um rodeio de... Que porra é aquela? Calma aí, vou ver o que é. Vou ver pegar pelo celular. Eu sei o que que é. É venda. Pelo celular. Câmera. É venda, é venda. Qual que é a câmera do celular aqui? Vai no Instagram aí, não. Deixa eu ver qual que é a câmera. Vai no WhatsApp aí, mano. Se tiver que tirar uma foto e olha. É da galeria. Ai, um, dois, três, quatro, cinco. Pateta em cima. Foi ano, uma nave espacial lá embaixo. Vamos embora. Minha galinha não tem pra dizer. E aquela estrutura lá embaixo lá. Olha pra você ver, no meio do lago. É venda, é venda. Se abrir seu mapa lá na frente vai estar venda, tá ligado? Mano, é venda. Você tá maluco? Fala, câmera. Pensa em sério, eu vou descer daqui direto pro posto de gasolina. É, eu também. Vou pegar aqui lá do paleto. Pô, véi, que da hora, mano. Eu acabei de pegar um drop, mano. Você garante isso aí, patrão. Bora descer no posto. E aí, bandido? Vou lá pro de paleto, hein. Vou descer pela frente. O único que não pode ver é o outro trouxa. Falar na rádio aí, ó. Por que é que parar na rádio? É um bandido trouxa. Rato. É aí, ô trouxa. Dá o seu seguro. Cordo. Ela tá em cima de um morr... Ai, tá bom. Monte xíretes. Puta que pariu. Eu acho que não vai morrer. Eu não tenho certeza. A vida é uma só. Tem que aproveitar ela. Relaxa, vai dar bom. A vida, ela é feita de escolhas. O que é? Tá vendo? Cara, eu acho que o capitão tá pensando num fantasma aí, viu? Ele bota fantasma nisso. Vai, cadê ele? Montanha. Ah, colocaram aí. Sinto muito. Ele foi pela montanha, cara. Tem uma caixa embaixo ali? Não, Ed. Porque quando rouba os gringos, o bagulho para de funcionar. Porque tem que ter lockpick. Tem uns carros que não funcionam. Rapaz, o combustível tá... Eu acho que a gente vai morrer. Você consegue pegar uma bike do lado da barbearia, onde você veio de avião. Quem que é o piloto? Pegar o outro, sei lá o quê. BM, bike ideal. Ela é melhor. Sempre que eu tô... E essa caixa no meio do caminhão aí, tá vendo? Apareceu agora, eu acho. Aí, ó. Essa caixa no meio do caminhão aí. Vamos pegar, ué. Vai que tem gasolina esse barato aí. Cuidado, hein. Aí, um contender. Peraí, peraí, peraí. Tô me lá pro... O porra de paleta. Eita porra. Essa porra, eu vou morrer. Pegou um pegadão, é? Acho que é pra vender, viu? Maluco, esse... Na moral, capitão, você teve outro filho fora o Bianchi? Pra vender? Tá o P1 aqui igualzinho a você. Vai. Unha até falar que chega. Conseguiram pegar alguma coisa? Não tem nada, essa bomba aí. Pra vender também. Eu não vi esse trem antes, não. Tinha visto que ele ia descer. Agora. Tá falando do meu palinho não aguenta, cara? Você não foi com a minha cara, não? Pra derregar. Morreram? Já foi. Já foi o combustível. Tô falando que você tem que acelerar agora, assim, aí... Rezar, meu Deus do céu. Tô vivo. Acabamos com o palinho. Até agora, tamo. Meu Deus do céu. Tô com o palinho, não. Se o carro chegar inteiro lá, tá bom, já. Porém, benóis. O carro já era. Vai acabar com a usina aqui no meio da onça, é foda. É, rapaziada, é foda mesmo. Paz. Carnaval. Futebol. Aí, ó. Onde é que está? Misericórdia. Ô, gente. Talvez a gente morra aqui em palito, viu? Só avisando. Ei, você vai ter que comprar gasolina pra mim aí, cara. É que... Não, nem, não. Tá sendo comprado. Vamos empurrar, tá bom, mano? Tem que roubar a gasolina, será? Cadê o tempo do carro, mo? Chega o carro aqui perto. Não consegue roubar a pneu. Você quer que eu abasteça o carro? Como? Com o carro? 300km de distância? Descer um deu... Descer um deu mais embalo, cara. Só põe você descer do embalo, pô. Entra... É, você que tem gasolina? Você que não tinha, não, uai. Tentando empurrar o bagulho aqui, não vai. Não vai. Entra aí. Bora tentar chegar. Tem que descer assim mesmo, rapaziada. Ficar de pé aqui nessas horas é foda. Assiste tão lixo que a gente tá aqui até agora, tá ligado? Andolando. Ah, não, velho. Fazia tempo que eu não zoava assim, mano. Tô vazando essas palavras. Olha aberto, hein. Só quero saber da gasolina. Uai, eu consegui abater esse meu carro. Só não preciso comprar o galão. Onde é que vocês estão? Acabou sua gasolina? Manda logo aí quem tem meu número. Acabou. Acabou. Tá, manda logo que eu vou tentar comprar o galão aqui. Eu não vou rodar onde? Manda logo pra ele, rapaziada. Vou tentar comprar, vou tentar. Temos na rua, mano. Tem como roubar a gasolina, será? Não, não. O mecânico atendeu o meu chamado. Atendeu o seu chamado? Não é preciso de gasolina, não de mecânico. Então, precisa de gasolina. O mecânico não pode levar gasolina. É, o mecânico faz tudo, filho. Mil funções. Você falou pra ele arrumar a gasolina? O capitão, o capitão. Parece que ele nunca foi mecânico na vida. O problema não é esse. Cadê a logo? Pagar o mecânico porque ninguém tem dinheiro, não. Rapaz, quase eu morro. É, eu desenrola. Então tá, cara. Você vai desenrolar com mecânica aí. Gente, manda a lock aí. É, naquela... É, na garagem de palha. Tiro palha, tá ligado? Parece que você me conhece. O pleno, rapaz. Antigamente, nos anos passados, a gente caçava onça. Eu não era daqui, na época. Ah, que era demônio. Você caçou onça comigo? Na madeireira. Madeireira, pô. Não tem estacionamento ali. Você é louco? Parece louco. Ei, rapaziada, que doideira, cara. Que doideira. Tamo no meio do nada, sem combustível. Todo mundo lascado. Só quero saber quando que a gente vai bater de frente com ET. Só quero saber quando que a gente vai bater de frente com ET. No soco! Tamo aqui, né? Tô só na mesa, ele gostei. Tem ET que são amigáveis, tem ET que não são, tá ligado? É, então... Ah, eu vou começar a conversar com ele. Vamos ver o que ele vai fazer. De pé até ele chegar dando um... Vamos fazer um yoga aqui, todos nós. Vamos fazer um yoga. Vai, todo mundo junto, hein? Todo mundo junto, hein? Yoga 2, ó. No 3. 1, 2, 3. Ah, não. Respira. Pô, vocês tão cortando o bagulho. Inspira. Junta aqui todo mundo aqui. Junta todo mundo. Junta todo mundo aqui do lado. Junta todo mundo aqui, pô. Em cima ali, ó, do boletim aqui, ó. Pro mecânico que eu venho quando chegar. É, vamos lá, vamos lá. Vai que eu não consigo... A perna fodida. Ah, ué, que deu aí, ó. Calma aí, chega aí. Chega aí, ó. Esperar o mecânico. Vai lá, vem. Quem faz a contagem pra nós? 1, 2, 3. Já. Respira. Respira. Parabéns. Boa. Aí, ó, tá vendo, ó? Solta. Inspira. O meu, para, ué. Tô com a perna queimando o oito, não. Me aperta a dodóia. Soltou. Vem, né, véi, foda. Tá ruim da perna, véi? A perna desse, tá ligado, ué? Mas o mecânico aceitou. Minha perninha, minha perninha. Agora não sei que hora que ele vai vir. Aceitou meu espamado. Então vamos cantar uma música. I'm back on the free. Pai, rapaziada, o mecânico chegou. Mecânico. Porra, seu mecânico. Me responde uma pergunta. Onde compra a mochila aqui? Opa, seu mecânico. Oi, pai. Sua voz, Teddi, sua voz não. Ele fala... Ele é alienígena, eu não entendo a língua dele não, pô. Ah, ele é alienígena? É, eu acho que ele é, ué. E o... Você fala em inglês, bro? Eu queria ser o mecânico, você tá bom? Meu nome é para você. Olá. Você fala em inglês? Meu nome é Tedlan. Ou Super Shock. Mec, mec, mec. Chega aí, mecânico. Vem cá, segue nós. Ai, ai, tô com a perna machucada, trouxa. Ah, é só na OLX? Iiii... Ah, é isso, o mec. Essa aqui, ó. Quanto que é para arrumar? Pergunta a primeira aí, cara. Só compra a mochila na OLX, viu? Mecânico, explica, mecânico. Explica uma coisa, mecânico. Não, mecânico. Explica um negócio para nós aí. 30k a mochila. 30k o quê? A mochila ou o conserto? Conserto e a gasolina, né? 30k. Pode deixar essa bomba aí mesmo, não vai dar pé, ué? Deixa esse carro velho aí. 30k dá corpo novo. Olha aquele cara ali atrás aqui, hein? Porra, deu perda total. A gasolina ia arrumar aí, rapaziada. Pode colocar, pode colocar aí. 30 mil para arrumar tudo isso aí. Você vem de a ferro, curdo? Fala, se chama seu carro velho. Você não sabe se a Liz é Liz, né? Tá de carro? Deixa esse carro velho aí que não quer se tuja, não. 30k. Fala seu passaporte, hein? Abandona. Eu compro um carro novo. Ué, arrumou esse carro da onde, rapaz? Ai, mecânico. Vida boa, hein, mecânico? O dinheiro faz, 30 mil assim. Meu pneu não foi arrumado não, hein? Ô, mecânico, deixa eu mais dar uma pergunta pra você. Aquelas coisas que nós pegamos ali. Póvora, cápsula. Aí, gente, compra póvora aí. Eu tô com muita ali. Ah, ele já sabe. Certo o bagulho aí, vamos pagar o homem? Já paguei aí já. Eu tenho muito dinheiro, sou rico. É um pleno milionário na situação. Ô, mecânico, tem que arrumar o pneu ali, hein? 30 mil tem que vir que o pneu cheio. O pneu da frente ali, ó. Dá sem pneu. O rato veio de quê? Peguei a nave aqui. Falta o pneu da frente aí, bata. Sem pneu da frente aí. Tudo é na onde? Ah, tem na rua aqui, ó. Pegou aí o money, a moeda. Ouro. Chegou? E o pneu, mecânico? O pneu da frente ali, cara? Mecânico ladrão lá vai roubar meu carro. Ai. Ué, mecânico é meio variado, hein? Vai entender. Aí, gente, a mochila é comprada na OLX. Não. A mochila é comprada... Escuta, galera. A mochila é comprada na OLX. 120 mil. 120 mil. Eu tenho que negociar com o cara. Que é lá o preço dele. Cada um tem um preço. Aí é foda, hein? Boa! Eu quero saber porque tem gente que compra polvora. Então, se compra polvora, eu compra cápsula. Tá ligado? A gente tem que ir na praça, algum lugar, pedir informação. Sai daqui, rapaz. Pelo menos encheu. Pelo menos encheu. Pelo menos encheu. Pelo menos encheu. Vamos pra onde agora? Bora seguir o mecânico, tem que ficar bolado? Bora na praça, né? Vamos aí, vamos aí, galera. Vamos aí na praça. Bora passar no... Na verdade, primeiro nós temos que passar no médico, né? Pra resgatar esse trouxa que tá morto aqui. Que morta, hein? O azul tá morto aí naquela linha. Tá começando a vender. É mesmo, até... É isso que eu não sei disso. Tá caladinho. Coitado. Isso tá uma paz aqui. Nossa, tá igual aquele filme, eu vejo. Gente morta. Bora passar do zão cu do primeiro. O cara morto aqui já saiu do mosquito. E ninguém lava ele pra se tal. Rapaz, desce quem sente se morto, hein? Ai, ai. Complicado, hein? Doideira, rapaziada. Morto não digita. Ai, ai. Doideira, cara. Zão cu do aí. Será que eu tenho uma nave espacial diferenciada, talvez? Sei lá, pegou. Não entendi o barato, não. Você ainda não entendeu, Capi Proxa? Pago aqui uma doideira, tio. Zão cu do. Zão cu do. É bem complexa, tá ligado? Cuidado aí que eu tô ouvindo ele. Será que dá pra roubar avião? Tem um jatinho bem ali. Aí, ó. Se tiver lockpick, eu acho que sim, hein? Ixi, ó. Nave alienígena ali. Cara, pra que lado é aqui? Caixa de suprimentos está sendo enviada. Verifica o seu GPS. Opa! Bora pegar, trouxa. Nossa, não tá nada, hein? Esse não vai dar, tá muito longe. Não, mas bora aí, ué. Que é a hora de eu pegar aquele. Vamos lá. Só me tentar. Nós é vida louca, rapaz. Tá na cidade. Tá vendo esse avião aí. Tô moindo, hein? Tô moindo. Eu tô com fome. Alguém pode me fortalecer um sanduíche? Porque não comprou o demônio. Eu sou polícia, trouxa! Sem pneu. Tem até macho com o palinho. Celerel. Rapaz, paninho aqui é comenta, hein? Não é pouco não, rapaz. O palinho aqui anda bem, rapaziada. É boa azul no hospital lá. Ainda vai tudo junto, mano. Mas o negócio é daí perder lá nos negócios, né? Porra, dentro da água aqui. Ninguém vai dar a falta, não. É, joga na água. Joga na água o corpo dele, hein? Quaseado, a cidade está da hora. Aqui é ele. Tem porra nenhuma mesmo. Resenha demais. Volta com vida. Aqueles carros diferenciados ali, mano. Cês viram? Padeira, gente. Parece não. Olha o T-Manuel 2 aí, conversa afiado. Mecânica sem pneu. Caralho, maluco. Eu vi um carro aqui na pista, velho. Eu vi um carro na pista? Que pista? Que pista? Eita, gringo maluco, cara. Gringo jogando carro em cima de mim. Aquele negócio lá, Prino, tá vendo? No mar lá, ó. Tá vendo no mar lá? Que doideira, cara. Tá maluco, é? Já pegaram barato, viu? Que hospital que deve levantar esse morto, defunto aqui? Ah, naquele H de hospital, lá. Levantar o defunto, né, gente? Demacho. Vamos lá no hospital. Pai, esses gringos é muito louco, velho. Eles entram na frente do carro. Tenta tirar ele aí. Como que tira o cidadão? Como que tira ele, Prino? Você sabe? Vem, rapazes aqui. Como que você tira? O que é esse negócio aqui? O que é que me chupisca? Eita, esse é o robôzão aí, meu parceiro. É, esse aqui é meu, né? Acabei de comprar ali, mano. O que é isso? Pai, corta os... Corta os bitcoins. Tá vendo? Tá bom, tá bom. Hã? É, capitão pagou no Cupix. O que? Isso aí. Essa é boa, é a parada. Essa é boa, né? Dá uma volta na brava. Cuidado cair dela aí. Cuidado cair dela aí. Isso aqui é boa, hein, rapaziada. Essa robôzona aqui, ela anda demais, velho. Anda demais. E é boa pra andar, hein? Chique. Onde que eu vou aqui, que eu tô fudido? Nossa, quase que eu morro. Oi? Nossa senhora. Cadê? De onde que vocês estão indo levar ele? Tá aqui no hospital aqui. Tá cuidando. Mas ele já tá pegando tratamento já? Tá, já. Ué? Para o tratamento, hein? 10 mil, mano. 10 pila. Nós temos que arrumar dinheiro. Ele tem ficado morto. 10 pila pra sobreviver, rapaz. Pra ficar vivo. Mas será que ele tá pegando tratamento mesmo? Tá, tá. Tô. Ele já morrou, já. Você tá me ouvindo, eu tô vivo, pô. Ah. Você quer morrer? Quer desmaiar? Tá maluco? Não, eu tô vivo, pô. Parece que bebe. Você bebe? Tô vivo, tô vivo, Zé. Calma, pô. Rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar esse vídeo por aqui. Acompanha no próximo vídeo o que aconteceu, porque daqui a gente já vai gravando outro vídeo, entendeu? Acompanha pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. E fui, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.